o pescoço né aí tá filmado para quem acha que é photoshop tá aí ó é só pescoço falar né acho o tricolor é first peak né primeira escolha reservando a gente acertou na escolha do empadreador a saúde de um got line do pax que ao longo do tempo se tornou realmente um pax line né porque o filho é uma fêmea hein meu deus o american boy é um é um nonidog essa forrada amiga sadia é algo que é uma conquista o sangue Godzilla mas got line é uma conquista em termos de que alegria das crianças constantes em meio à natureza preservada essa é uma uma das grandezas das quais nós nos sentimos responsáveis e é uma responsabilidade muito legal perante o universo legal que eles ficam em matilha tranquilos comem juntos no mesmo prato é uma característica real de nonidog né a bala chaga também uma cadelinha boa cidadã o doutor joão doutora carol fazendo a lição do dia né doação de sangue e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL